Música Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Música Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Música Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Música Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Olho de vidro e almas Palma, palma, palma Palma, 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 palma Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, yeah Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, yeah Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, yeah Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, yeah Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, yeah Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, yeah Palma, palma, palma Pé, pé, pé Ronda, ronda, ronda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Ronda, ronda, ronda Caranguejo, peixe, é Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar xerimão E a formiguinha subiu no meu bombom Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar xerimão E a formiguinha subiu no meu bumbom Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Mas a formiguinha não parava de subir Mas a formiguinha não parava de subir cup Broadаб Pucotó, John Montana Manチャンネル Opa Cavalinho... Opa Cavalinho... Opa Cavalinho... Opa Cavalinho... Pucotó Pucotò Pucotó 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 Opa Cavalinho... Opa Cavalinho... Opa Cavalinho... Piu e Piu e Piu e Piu e Piu e Piu e... Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho, lá vem o trenzinho Bem-te-vi, 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 bem-te-vi Olha o passarinho, olha o passarinho Bem-te-vi, 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 bem-te-vi Olha o passarinho, olha o passarinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Cururu, 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 cururu Pula o sapinho, pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavalinho, Opa, cavalinho Pocotó, 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 Pocotó Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três, é um, é dois, é três É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana, conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mexe, mexe sem parar, dança, dança até cansar Roda, roda igual peão, pula, pula, sai do chão Congela! Nasso funk do patinho, verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando, dobra a perna abaixando Congela! Bate calma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Mexe, mexe sem parar, dança, dança até cansar Roda, roda igual peão, pula, pula, sai do chão Congela! Nasso funk do patinho, verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando, dobra a perna abaixando Congela! Bate calma Bate calma Pula, pula Gira, gira Tudo junto E a dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras pintam as unhas Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras imitam chinês Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate as quatro Todas as caveiras tiram retrato Tumba, laca, tumba, tumba, tá Quando o relógio bate às cinco Todas as caveiras apertam os cintos Quando o relógio bate às seis Todas as caveiras jogam xadrez Quando o relógio bate às sete Todas as caveiras jogam basquete Quando o relógio bate às oito Todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras comem pastéis Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras pegam o bonde Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras voltam pra tumba Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Boi, 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 doida cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 doida cara feita Boi, boi, boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Ifo, boi, boi, ô, ô, taÇÃO Se inscreva no canal. 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 A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar, vivi alegre no seu lar, no seu lar. E o dia veio a bruxo e o dia veio a bruxo e o dia veio a bruxa amar, muito má. Que adormeceu a rosa, bem assim, bem assim, bem assim. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei E um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei Lalalalalala Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Foram nos ouvidos, sopna e nariz Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Foram nos ouvidos, sopna e nariz Cabeça, ombro, joelipé Cabeça, ombro, joelipé Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Era mu, mu, mu pra cá Era mu, mu, mu pra lá Era mu, mu, mu pra todo lado Ia, 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 ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um canso Ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha um porquinho Ia, ia, ô Era oi, oi, oi pra cá Era oi, oi, oi pra lá Era oi, oi, oi pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma abelhinha Ia, ia, ô Era zum, zum, zum pra cá Era zum, zum, zum pra lá Era zum, zum, zum pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E nesse sítio tinha uma galinha Ia, ia, ô Era qua, qua, qua pra cá Era qua, qua, qua pra lá Era qua, qua, qua pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco Seis indiozinhos Sete, oito Nove indiozinhos Dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco Seis indiozinhos Sete, oito Nove indiozinhos Dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou Iam navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo E o bote quase virou E o bote quase virou E o bote quase virou O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Não lava o pé Porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Ei turminha, agora vamos fazer diferente? Vamos cantar só com uma vogal Primeiro a e depois todas as outras A sapa na lava pá, na lava parca na cá A la mara lá na laga, na lava pá parca na cá Mas caixa lá! E sepe nele vepe, nele vepe perché neque Ele merele nele que, nele vepe perché neque Me esquecele! Isi bi ne li vi vi, nili vi pequiniqui Li mi ri ri li li, nili vi pequiniqui Mi esqueci li! O sopo no lovo po, no lava o corpo no po O lo morolo no loco no loco no loco Poporco no loco, mosco-cho-lo Usu-pu-nulu-vu-pu Nulu-vu-poku-nu-pu Ulu-muru-lu-nu-lu-nu-lu-pu Nulu-vu-pu-pu-pusco-nu-cu Mosco-cho-lu Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela! Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobra a perna abaixando Congela! Bate palma! Pula, pula! Gira, gira! Tudo junto! Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Congela! Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima acenando Dobra a perna acenando Dobra a perna abaixando Congela! Bate palma! Pula, pula! Gira, gira! Tudo junto! O patinho amarelinho O patinho amarelinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho azulzinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho Ele ficou Viu o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho, vivo o patinho verdinho, vivo o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo ele ficou Vivo o patinho amarelo, vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo, vivo o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou Viu o patinho azul, viu o patinho azul Viu o patinho azul, viu o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras pintam as unhas Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as seis Todas as caveiras jogam xadrez Quando o relógio bate às sete Todas as caveiras jogam basquete Quando o relógio bate às oito Todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras comem pastéis Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras pegam o bonde Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras voltam pra tumba Tumba-laka-tumba-tumba-tumba Tumba-laka-tumba-tumba Tumba-laka-tumba-tumba Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha sopramim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha sopramim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Calma, palma, palma Palma, palma, palma Calma, rouda, roda Caranguejo, peixe é Calma, palma, palma Calma, clam Calma, roda, roda Caranguejo, peixe é O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul ele ficou Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul O patinho azul Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho ele ficou Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho ele ficou Viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele picou Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Só congela! Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima, acenando Dobre a perna, abaixando Congela! Bate calma Pula, pula Gira, gira Tudo junto Mexe, mexe sem parar Dança, dança até cansar Roda, roda igual peão Pula, pula, sai do chão Só congela! Dança o funk do patinho Verde, azul, amarelinho Mão pra cima, acenando Dobre a perna, abaixando Congela Bate calma Pula, pula Gira, gira Tudo junto E aí Se inscreva no canal. Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Ei turminha, agora vamos fazer diferente? Vamos cantar só com uma vogal Primeiro a e depois todas as outras As sapo não lava o pé porque não quer Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E sepe nele vipe Nele vipe per que não quer Ele mele ele nele que Nele vipe per que não quer Me esque chulé! E sepe nele vipe Nele vipe per que não quer Ele mele ele nele que Nele vipe per que não quer Me esque chulé! O sapo não lava o pé No lava o pé por enquanto não quer O pé Bill Gay Por que não quer Mosco-Culé! O sapo não louvo, pô Não louvo, por que não quer O péente correcting Ocado não louvar, pô Não louvo, pô Por cu no quim Mosco-Culé! Tchau, tchau. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o índiozinho olhou pra baixo, e o bote quase virou, e o bote quase virou Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o índiozinho olhou pra baixo, e o bote quase virou Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o índiozinho olhou pra baixo, e o bote quase virou, e o bote quase virou E o bote quase virou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Zoltita colorida e azul DJ PSP, tá ligado pra você não tem nome Vivo o patinho azul Vivo o patinho azul Vivo o patinho azul O patinho azul Vivo o patinho azul Resolveu mudar de cor Zoltita colorida e azul Vivo o patinho 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 azul Vivo um patinho amarelo, vivo um patinho amarelo Vivo um patinho amarelinho, resolveu mudar de cor Zoltita colorida e azul, ele ficou Vivo um patinho amarelo, vivo um patinho amarelo 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 Viu um patinho verdinho, viu um patinho verdinho Viu um patinho que era bem, cantando o meu lugar de bom O meu tinta colorida e amarelo ele ficou Viu um patinho amarelo, viu um patinho amarelo Viu um patinho amarelo, viu um patinho amarelo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Fui morar numa casinha Enfessada pra de cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfessada de estrelinha Saiu de lá, lá, lá uma fardinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfessada de morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfessada de cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfessada de estrelinha Saiu de lá, lá, lá uma fardinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfessada de morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim A linda rosa juvenil Juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar No seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar No seu lar E um dia veio a bruxa mar Muito mar, muito mar E um dia veio a bruxa mar Muito mar Que adormeceu a rosa sim Bem assim, bem assim Adormeceu a rosa sim Bem assim E o mato cresceu ao redor Ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor Ao redor E o tempo passou a correr A correr, a correr E o tempo passou a correr E um dia veio um belo rei Belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei Belo rei Que despertou a rosa sim Bem assim, bem assim Que despertou a rosa sim Bem assim E os dois puseram-se a dançar A dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar A dançar E batam palmas para o rei Para o rei, para o rei E batam palmas para o rei Para o rei A ram, sam, sam A ram, sam, sam Guli, 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 guli A ram, sam, sam A ram, sam, sam A ram, sam, sam Arabi, Arabi, guli, 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 ram, sam, sam Arabi, Arabi, guli, 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 ram, sam, sam Arabi, Arabi, guli, 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 ram, sam, sam Arribi, arrabi, gulhi 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 ramsamsam A rabia, a rabia Guli, 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 ram, sam, sam A rabia, a rabia Guli, 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 ram, sam, sam Arabi, Arabi Guli, 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 guli Ram, som, som Quando o relógio bate a uma Todas as caveiras saem da tumba Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as duas Todas as caveiras pintam as unhas Tumba-laca-tumba, tumba-tá Tumba-laca-tumba, tumba-tá Quando o relógio bate as três Todas as caveiras imitam chinês Quando o relógio bate às quatro Todas as caveiras tiram o retrato Quando o relógio bate às cinco Todas as caveiras apertam os cintos Quando o relógio bate às seis Todas as caveiras jogam xadrez Quando o relógio bate às sete Todas as caveiras jogam basquete Quando o relógio bate às oito Todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às oito Bate às nove Todas as caveiras se sacodem Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras comem pastéis Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras pegam o bonde Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras voltam pra tumba Tumba-laca-tumba, tumba-ta Tumba-laca-tumba, tumba-ta A rota do ônibus Gira, 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 gira Pela cidade A porta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os limpadores Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores Limpam, limpam, limpam Pela cidade A puzina do ônibus faz pip, 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 pip A puzina do ônibus faz pip, pip, pip Pela cidade A rota do ônibus gira, 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 gira A rota do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus faz pip, 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 pip. A buzina do ônibus faz pip, pip, pip pela cidade. A buzina do ônibus faz pip, 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 pip. A buzina do ônibus faz pip, 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 pip. A buzina do ônibus faz pip, 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 pip A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de buzão Ela vai é de buzão Ela vai é de buzão Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau BORBOLETinha tá na cozinha Borboletinha tá na cozinha Tchau, tchau.